Música O Instituto de Artes da Unicamp sediou o primeiro encontro de formação em música na universidade. Com a apresentação de trabalhos e mesa de debates, o evento foi um espaço para discutir a importância da pesquisa nessa área do conhecimento. Nós estamos trabalhando em conjunto com um grupo de professores, doutores de cada uma das universidades, visando estudar e entender um pouco mais como se dá a formação profissional em música no Brasil. Essa troca de experiências para o aluno, para a gente está sendo uma coisa realmente surpreendente. Isso aumenta de uma maneira que a gente nem pode dizer exatamente qual é a proporção, porque cada vez é maior. A proposta é investigar como está a formação do músico dentro dos cursos de graduação e pós-graduação na universidade. Então nós temos alguns projetos de pesquisa caminhando, sendo desenvolvidos já há três anos. Nós temos alguns alunos da Unicamp que ano que vem vão ter uma mobilidade dissente para a Universidade Federal da Bahia e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob a orientação desses profissionais que fazem parte da equipe de cada uma dessas universidades. E esse intercâmbio possibilita para a Unicamp, na verdade, lançar um olhar sobre si mesma, sobre as suas dificuldades, as suas potencialidades, discutir o seu currículo, discutir as disciplinas e a concepção ideológica em geral que está por detrás da formação do músico dentro da universidade. Representantes das universidades parceiras do projeto, as federais da Bahia e do Rio Grande do Sul, enfatizaram a importância do intercâmbio acadêmico. É necessário isso, não só na parte prática da música, da performance, da composição, da regência, mas também na parte da teoria, porque não se separa teoria de prática. A teoria e a prática devem andar juntas para poder as pessoas começarem a refletir mais sobre a própria atividade musical. Muitas pessoas têm a impressão que a gente pode fazer música, que a gente pode apreciar a música, que a gente pode se divertir fazendo música, mas pouca gente associa o fazer pesquisa, porque o fazer pesquisa tem a ver com reflexão, tem a ver com descoberta, tem a ver com investigação, tem a ver com a gente tentar explicar quais são as relações da música com a sociedade. Fazer pesquisa hoje em música é pensar nessa multiplicidade de relações que as pessoas têm com a música na sociedade e a nossa tarefa é explicar, avaliar e também descobrir outras maneiras de ensinar, de aprender no campo das mídias, também descobrir outras possibilidades de produção e de divulgação. Legenda Adriana Zanotto